O aeroporto de Lisboa, terminal 1 É verdade, e já estamos atrasadas, não é? Se isto fosse um voo, se extremamente desagradável fosse um voo Já tinham fechado as portas de embarque É verdade, mas ainda me deixas entrar Sim, sim, e te deixas entrar toda a gente, vamos lá É com grande contentamento que estou aqui hoje no aeroporto de Lisboa Sem ter de ir apanhar um avião É que é das primeiras vezes que consigo usufruir de facto desta experiência Aqui nas outras vou tão focada nessa experiência de quase morte Que é andar de avião, que nem nunca tinha reparado em nada Eu nem sabia que havia aqui lojas No fundo, olha, podia-me acontecer o mesmo com o José Castelo Branco E trazer inadvertidamente um perfume que me caiu para dentro da mala É tão distraída e nervosa que vou Eu entro sempre no aeroporto a pensar em tudo o que pode correr mal Por exemplo, e se eu perco o bilhete? Então mas não usas bilhetes eletrónicos? Não, está bem, mas e se eu perco o telefone? Ou se fico sem bateria? E se a fila para os detetores de metais é demasiado grande? E se trago sem querer uma faca de cozinha Que enfiei no necessário enquanto pensava noutras coisas? Como é que eu vou justificar isso aos seguranças? E se for presa? Bom, se for presa pelo menos não apanho o avião, não é? Nem tudo é mau, é ver o copo meio cheio Mas pronto, foi um pequeno simulacro do que se passa dentro da minha cabeça Enquanto percorro aqui o aeroporto de Lisboa Ou de outra cidade qualquer Nos outros países o meu medo agrava-se Porque eu penso assim Se eu for detida para o interrogatório E não perceber nada do que eles me perguntam, não é? Fico lá para sempre É muito estressante para mim estar em aeroportos Até porque sou naturalmente desorientada E tenho imensa dificuldade em chegar do check-in até ao avião Parece uma prova de obstáculos Primeiro passar pela segurança Depois ver nos ecrãs qual é o nosso voo Depois encontrar a porta de embarque Depois raspar-te ainda há aqueles voos Em que tem de ser num autocarro até ao avião E normalmente são autocarros que demoram imenso Parecem autocarros da carrija já fora de circulação, não é? Já só com meio motor Da última vez comecei a pensar Que já estávamos a caminho de Londres No próprio do autocarro, não é? Demorou tanto Que eu achei que já estávamos a ir para lá É um alívio quando chegamos de avião a qualquer sítio Acho que isso acontece também, Carla E vemos que há uma manga de aterragem, não é? Que não vai haver autocarro Fica tudo eufórico dentro do avião É que se uma pessoa quisesse andar de autocarro Comprava bilhete na rodoviária Não na TAP ou noutra companhia qualquer Por acaso é a única ocasião em que eu fico contente De ver uma manga Porque se falarmos da fruta Eu por acaso não sou apreciadora Mas já reparaste que algumas mangas Que se compram no supermercado Diz lá a manga de avião Sim! Não é? O que seria se todas as frutas Indicassem assim os seus meios de transporte Tipo Clementina Que veio no Fiat 500 de um agricultor Até ao mercado abastecedor de Lisboa Bom, voltando aos aviões Outra coisa muito irritante São as pessoas que se levantam Assim que o avião aterra Onde é que elas querem ir? Será que elas acham que vão sair mais rápido assim? Só se o lugar delas fosse ejectável, não é? E elas saíssem pelo teto E aquelas pessoas que batem palmas? Bem, eu dessas não posso falar Porque já me transformei numa delas É verdade Quando viajo com o meu filho Já o ponho a bater palminhas Quando o avião aterra É uma desculpa que eu arranjei Porque no fundo sou eu que quero aplaudir De tão incrível como me parece Sempre que um ser humano Consegue aterrar uma bizarma De não sei quantas toneladas no sol Suavemente Como se fosse uma cegonha Olha, uma daquelas cegonhas Que sobrevoa um montijo Mortinhas por se enfiarem no motor de um avião Deixando-nos a nós mortinhos também De certa forma Pelo sim, pelo não Eu vou tentar voar sempre para Lisboa Porque o ar aqui é tão poluído Que não há a passarada que resista Antes de terminar Eu queria aproveitar a presença De alguns responsáveis da ANA Aeroportos de Portugal Para deixar uma sugestão Depois do aeroporto Cristiano Ronaldo Que tem corrido tão bem E atraído tantos turistas Porque não esquecer Humberto Delgado E dar a este aeroporto Um novo nome Deixa-me cá pensar O que é que poderia ser Tipo Aeroporto João Félix Também está na moda Já ganhou o Golden Boy Agora só lhe falta Uma grande infraestrutura como esta E um busto lá fora Feito por um escultor Com problemas de motricidade fina Como aconteceu com o Cristiano Ronaldo E já agora no porto Eu sugiro que retirem já Imediatamente o nome Sacarneiro Que é de resto uma péssima escolha Não é batizar um aeroporto Com o nome de uma pessoa Que morreu num acidente de avião Deixa-me nervosíssima E que alterem Deixa-me pensar Para aeroporto Shoya Nakajima Que assim E como diria o Futre Porquê? Porque se vêm um melhor jogador chines por aqui Vai vir Charters Todas as semanas De 480 pessoas É verdade Vai vir Charters Eu sei Eu sei que o Nakajima É japonês Não é chinês É um velho equívoco Que já vem do tempo Do Duarte e Companhia Mas não ia perder a oportunidade De ouvir uma vez mais O Paulo Futre A falar de voos chat Ele sabe muito da aviação Sabe São 8h22 Diferentos E aí Obrigado.